E o sorteio exclusivo do vídeo de hoje é dessa Desert Eagle Code Red. Pra você participar, deixa o like no vídeo, se inscreve no canal, ativa o sininho de notificações, comenta a hashtag Desert e o seu trade link do lado. Boa sorte a todos! Quer comprar e vender skins com segurança pelo melhor valor do mercado? Utilize o Market CSGO. Nele você pode vender as suas skins pelo valor que quiser e também pode comprar suas novas skins pelo melhor preço do mercado. Com muitas opções de depósito e fácil retirada do seu dinheiro. Era essa a plataforma que todos estávamos esperando. Entre agora mesmo o link na descrição. Salve! Salve, rapaziada! Pra quem não conhece, eu sou o Saulo Imanus. Hoje estamos aqui para ganharmos muitas skins tops do CSGO.net. Saulo, como você sabe que você vai ganhar skins tops? Quando que o Saulo ganha skins ruins? Ih, rapaz! Nunca! É, o quê? Salão é o rei do profite, cara. É mentira, eu já ribei muito. É, mas vamos fingir que o Salão é o rei do profite. Se você gosta desse estilo de vídeo do Salão metendo louco tryhard total, já deixa aquele like, se inscreve aí no canal e ativa o sininho de notificações para não perder nenhum vídeo. E, manos, eu estou em live na Twitch. É twitch.tv.saulo. Então, se você quiser acompanhar as gravações dos vídeos do Salão, é só você entrar na live que você consegue assistir os bastidores, digamos assim. Aí, tipo, a galera fica zoando, tirando sarro, a galera fala que eu sou ator da Globo. Porque quando eu começo a gravar, eu fico diferente. Você vai ver, pera aí, eu vou colocar o chat aqui na tela para vocês verem. Olha só, Globo, Globo, modo ator da Globo. Ó, Globo. Toda a galera é foda. Então, vem para a live, twitch.tv.saulo. Lives todos os dias, gravando todos os vídeos aqui do canal. Globo, Globo, Globo. Gostoso, gostei de uma liga, gostoso, velho. E, mano, se você quiser depositar no csgo.net para ganhar aquela skinzinha, ó, bem top, entra pelo link que está na descrição para você não imparar em nenhum site fake. Aí você faz o seu login com a Steam, clica nesse botãozinho verde aqui na esquerda e utiliza o cupom Saulo, S-A-U-L-L-O, para ganhar 35% de bônus do seu depósito. Ou seja, depositou, tipo, 100 dólares e ganha 35. Como eu vou fazer hoje, novamente, com dois inscritos aqui do meu canal? É na live, né? Se os sorteios são feitos para live. Basicamente, todo mundo concorre a 100 dólares. Eu entro na conta do inscrito, deposito esses 100 dólares e a pessoa ganha, na verdade, sempre 35 dólares, porque tem os 35% de bônus utilizando o cupom do Saulo. Aí você clica em adicionar fundos à conta caso você queira depositar por cartão de crédito ou Bitcoin. Caso você queira depositar por boleto bancário, você clica em envia de dois apês, seleciona o boleto ou o método de depósito que você quiser e utiliza o cupom Saulo. E caso você queira depositar por skins de CSGO, você clica aqui em com skins, utiliza o cupom Saulo e clica aqui em adicionar fundos à conta, fechou? Lembrando que utilizando o cupom do Saulo, você participa de sorteios mensais. O sorteio mensal do mês de julho, que já está quase acabando, é dessa talão Doppler de 3.200 reais, super top. Para você ganhar essa talão, é só utilizar o cupom Saulo no csgo.net e mandar print nesse formulário. Quanto mais vezes você utilizar o cupom Saulo, maior a sua chance de ganhar. Lembrando que esse sorteio vai até o dia 1º de agosto só, tá? Dia 1º de agosto entra um novo sorteio. E se você tiver usado o cupom Saulo anteriormente, você pode participar desse sorteio também. Então vale muito a pena utilizar o cupom Saulo no csgo.net. O link está na descrição. Então vamos começar, 700 dólares, vamos dar ali aqui, ó, caixa do Fallen O Code, galera. Deixa eu ver aqui, ó, a galera da live. Fallen O Code, Fallen O Code, ó, já estamos com quase 500 pessoas aí na live. Muito obrigado. Estamos quase chegando a 240 subs. Mano, vocês são muito sensacionais, na moral. Vamos ver aqui, ó. Fallen, 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 Code. A grande maioria pedindo Fallen. É, a grande maioria é Fallen. Então vamos ver Fallenzão. Dá ali 5 caixinhas do Fallen para começar a comer. Escrequenado, né, mano? Fallen vai vir a carambite. Se Deus quiser. Fallen, me ripa. Fallen só me ripa. Veio uma P90, uma AWP interessante, uma AWP Neonora e uma USP Neonora também. Tá, ok. Vai abrir mais duas. Verdadeira, é, então. Verdadeira, ele não... A última faixa que o Fallen me deu foi essa Butterfly Crimson Web, já faz uma cota, mano. Ó, veio uma aqui com firme de 70 dólares. Ok. Dá pra gente abrir uma do Code com 77 bonus points. O Code é bem legal. Bom, vamos tentar fazer uns contratos... Uns contratos, não. Uns upgrades. Tá aí hard hoje pra ver se vai dar bom? Eu tenho certeza que eu vou ripar. O que vocês acham? Vocês acham que eu ripo ou que eu ganho muito? Eu acho que eu vou ripar. Tipo, uns aprimoramentos nesse estilo aqui, ó. Pega uma skin de 11 dólares e tenta transformar, sei lá, em uma faca de 100, com 10%, tá ligado? Tipo, eu acho que eu vou me fuder grandão. Eu acho que eu vou me fuder grandão. Mas, se vocês quiserem, né, vai que, né? Um doll para faca. Dá pra gente tentar fazer, tipo, um aprimoramento nesse estilo mesmo, mano. Ó, knife. A faca mais baratinha que tiver. Essa de 50 dólares. E aí, tipo, a gente usa, sei lá, 3 dólares. 3 dólares pra ganhar uma faca de 56. Imagina se dá bom. Muito, muito impossível, mano. 3 dólares pra ganhar uma faca. Cê é louco, vamos tentar de novo. Vocês acham que dá, galera? Eu acho que não vai tá bom, mano. Caralho! Mano! Cê é louco! Ganhei uma faca com 3 dólares, mano. Nem fudendo! Cê é louco! Mano! Mano, peraí, peraí. Vamos tentar algo mais. É que agora eu gastei minha sorte. Mas imagina só, eu lanço aqui, sei lá, Dragon Lory. Tá ligado? Tipo, Dragon Lory. Com 5%. 80 dólares. Imagina a gente fazer uma Dragon Lory com 80 dólares. Vocês querem que eu tente uma vez? É que eu já gastei minha sorte, mano. É que eu já gastei minha sorte. Eu acho que agora vai dar ruim. Go, go, go. Faz, faz. Tenta. Tenta. Tá, eu vou tentar uma vez. Vou tentar uma vez. 80 dólares. 15%, mas 15% já fica muito alto, ó. 200 dólares pra tentar e a chance de ganhar. Tá ligado? Dá pra gente, tipo, tentar com 1%. Imagina, 20 dólares. Ah, eu vou tentar uma vez. 20 dólares? Vai aqui, né? Puta que pariu. Quase enfartei agora. Se eu tivesse colocado 5% ia. Se eu tivesse colocado 5% ia. Caralho, nem fudendo, mano. Caralho, nem fudendo, mano. Tá bom, tá bom. Mano, a gente conseguiu ganhar uma faca com 3 dólares. Eu vou até pegar essa faca pra mim, foda-se. Ah, não dava pra pegar essa faca. Alguém pegou ela antes de mim. Tá, mas de qualquer forma, a gente ganhou uma faca com 3 fucking dólares. 3 dólares é quanto? 10 reais? 15 reais? É louco. Vou sortear essa faca pra vocês, foda-se. Eu vou ficar tentando pegar essa faca. É que não dá pra pegar. Vamos tentar fazer o upgrade dessa faca pra uma melhor. Aí eu pego essa faca pra vocês, foda-se. A gente conseguiu com 3 dólares ela, foda-se. É como se eu tivesse fazendo um sorteio de 3 dólares pra vocês. Vamos ver aqui o que que tem. Essa shadow é bem louca, eu acho. Vamos ver, se der bom, eu sorteio pra vocês. Safe. É de vocês essa shadow. É pra galera da Twitch. É pra galera da Twitch. Então se você quiser participar do sorteio dessa shadow, você tem que ir lá na minha Twitch, entrar no chat, digitar exclamação sorteio. Aí o bot vai te dar o link do sorteio e você participa do sorteio. Então é só pra quem é da Twitch. Entendeu? Então pra você ganhar, você tem que ir pra Twitch. Não vai ter link no YouTube, não. Não vai ter link do YouTube, não. O bagulho é louco. Vou criar o sorteio daqui a pouco aí pra vocês já, galera. Dá link, dá link, dá link. Só vou finalizar o vídeo e já vou criar o sorteio pra vocês da Twitch aí. Lembrando, sub vai ter bem mais chances de ganhar. Vai ter tipo o dobro. Tipo, uma pessoa tem uma chance, quem é sub tem duas chances. Fechou? Então se você tivesse... Vocês entenderam, né? Dale que dale, mano. Conseguimos. Com 3 dólares, a gente fez uma faca de 90 dólares. Ai, meu Deus do céu. Então, o sorteio exclusivo do vídeo de hoje é dessa. Shadow Daggers Crimson Web. E vamos pegar alguma. Vamos pegar uma... Já vamos solicitar aqui a Shadow. E vamos pegar uma... O quê? Qual a outra? Vamos tentar um aprimoramento aqui. Vamos tentar um aprimoramento aqui. Sei lá. Eu queria sortear pra vocês hoje uma Glock. Eu nunca sortei uma Glock. Ah, não. Já sortei a da Glock da AMD. Glock, USP, Digo. Desert Eagle. Hum... Essa Desert Eagle, Cold Red, é bem legal. Vamos tentar ganhar ela. Tá, 15 dólares pra ganhar essa Cold Red. Será que vai? Safe. Vou pegar essa Cold Red pra vocês também no vídeo de hoje. Fechou? Peguei a faca e a Cold Red. 231 dólares. Mano, por mim o vídeo já finaliza aqui. No lucro. No lucro. Safe. Tá ligado? Mentira. Vamos terminar de gastar esse dinheiro aqui. Foda-se. Vamos tentar fazer um aprimoramento grandão, então? Nem vou abrir caixa hoje. Nem vou abrir caixa hoje. Vamos só nos aprimoramentos? 10% na Dragon Lore e... Mas, mano, é muita... Sei lá, eu não tô confiando. Eu queria... Eu queria de verdade essa M9 Fade, mano. Eu queria muito ela. Tentar fazer ela com 15%? 16%? Vamos, vai. Deu ruim. Eu queria muito essa M9 Fade. Mais uma vez. Deu ruim. 25%? Vocês querem que eu faça ela, mano? Perdendo dinheiro, mano. Ai, 25%? Ai. Ai, caralho! Boa! Boa, caralho! É isso! É isso, mano! Já vamos pegar esse M9 pra nós também. M9 Fade. Ganhamos, então, uma faca com 3 dólares, uma Desert Eagle Code Red pra vocês e uma M9. Tipo, essa Shadow Daggers Crimson Web é pra galera da Twitch. É pra galera da Twitch. A Desert Eagle é de todo mundo. Todo mundo veio pra participar, exclusivo do vídeo de hoje. E essa M9 Fade é minha. Ai, caralho! Ali, fudendo aprimoramento é muito bom, mano. Aprimoramento. Isso é louco! Agora faz a win na Dragon Lore. Nossa, mano. Nem tem mais a Dragon Lore aqui, eu acho. Tem. 1% na Dragon Lore. 1% na Dragon Lore eu vou. Ia dar bom, será? Ia dar bom? Caralho, mano. A gente tá muito no Profit, galera. Vamos aceitar as skins aqui. Chegou a Desert Eagle de vocês. 26 dólares. Tá aqui. Ela vale em reais. 140 reais. Pra participar do sorteio dessa Desert, deixa o like no vídeo, se inscreve no canal, ativa o sininho de notificações. Comenta a hashtag Desert e o seu trade link do lado. É o sorteio exclusivo do vídeo de hoje. E agora vamos esperar chegar às duas outras faquinhas, mano. Uma é da galera da Twitch, que é a Shadow Daggers Crimson Web. Que pra você participar do sorteio dessa faca, você tem que ir lá pra Twitch, digitar exclamação sorteio no chat. Vai ter o link lá do sorteio e você entra e participa pelo Blimeo. Fechou? Caralho, mano. O que eu faço agora? 400. É que, tipo, eu já ganhei muito aqui no aprimoramento. Eu não tô botando fé. Vamos abrir duas caixinhas de faca? Pode ser? Aí a gente tenta aprimorar essas duas facas que vierem. Pode ser? Pode ser? Pode. Então vamos. Deu merda. Veio uma Shadow Daggers igual que eu vou sortear pra vocês e uma Shadow Daggers Safari Mesh. Vamos vender essa Safari Mesh, mano. E vou abrir quatro, cinco vezes a Squidward. Uh, velho. A Imperatriz, dependendo do estado dela, pode valer muita grana. 31, não é? Não valeu tanto assim, não. Tá, dá pra gente abrir mais um aqui no modo rápido mesmo. Uh, boa. Chegou. Nossa. Tá, vale 107 dólares. Vale mais do que o site tá falando. Ela... Caralho, meu. Ela veio toda arrebentada. Parece que passaram no... Vocês vão querer essa faca mesmo? Vai, né, mano? Faca? Vê, faca. Esquece. A galera quer mais faca do que qualquer outra coisa. Esquece aqui. Não chegou a faquinha ainda. Tá, o que a gente pode fazer? Vender tudo. Vai ter 300 dólares. 300 dólares. E tentar tudo num aprimoramento, mano. Essa faca aqui, eu vou pegar pra mim. Nem que eu... Essa faca aqui, ó. Acho que não tá dando pra vocês aí. Essa faca que eu vou pegar pra mim. Nem que eu tenho que solicitar depois. 18% uma M9 com uma dópera. Tem. Sim! Que caralho! Segura o pai! Segura! Segura o rei do aprimoramento! Tem! Tem! É o rei do aprimoramento, caralho! É o rei! É o rei! Porra! Aqui, ó. Caralho! Boa! Boa! Alguém mandou 1% na Dragon Lore aí de donate pra mim? Vamos tentar. Vamos tentar. 1% na Dragon Lore. Vamos. Não, se der bom, aí... Não, nunca que vai dar 1%. Pelo amor de Deus. Caralho, mano! Caralho! Safe! Tá, vamos solicitar ela também pra nós. Então, galera. Infelizmente, o site tá com problema aqui nas trades no momento. Tá dando esse internal error, ó. Mas, eu vou guardar essas duas faquinhas pra eu sorti... Pra eu... Sortear tá maluco. Não vou sortear, não. Pra eu pegar depois pra mim, porque são muito lindas essas duas facas. Porém, já tá aqui no site... Já tá aqui dentro do meu inventário. A Eagle do sorteio de vocês. Essa Desert Eagle muito linda. E a faquinha também do sorteio de vocês. Pra participar do sorteio da faquinha, vocês já estão ligados como é que faz. É só você entrar lá na minha Twitch e digitar no chat exclamação sorteio. E aí vai ter o link pra você pegar essa faca. Pra você ganhar essa faca. E o sorteio exclusivo do vídeo de hoje é dessa Code Red. Pra você participar, deixa o like no vídeo, se inscreve no canal, ativa o sininho de notificações. Comenta a hashtag Desert e o seu trade link do lado. Ó, a gente ainda tem 200 dólares. Eu tô querendo fazer uma última loucura. Porque, sei lá, eu tô com um presente muito bom nesse upgrade. Ó, Chloe Latina, mano. A Chloe Latina pode ser um sinal bom. A Win Medusa. Foi! Ai, perdemos. Ah, mas mesmo assim eu acho que a gente saiu bastante no Profit hoje. Conseguimos uma M9 Gamma Doppler. Uma M9 Fade. Uma faquinha pra vocês. E uma Desert Eagle pra vocês. Foi bem nice, na minha opinião. Então, rapaziada, esse foi o vídeo. Se você gostou, arrebenta aquele like. Se inscreve aí no canal. Eu venho nessa. Um beijão do saldo pra todos vocês. E fui! Tamo junto, nens! E aí E aí E aí E aí Tchau.